Hoje a gente vai fazer uma receita do nome do livro é A Poesinha está na Mesa O nome das autoras é Rita Nassi e Tatiana Bikishini Então a receita é Frozen Shank Especial Uma banana Seis cubos de gelo Uma colher de aveia Três colheres de chocolate em pó ou achocolatado Um copo de iogurte natural congelado Um copo de leite bem gelado Açúcar mascavo ou mel a gosto E é só bater tudo no liquidificador Bater bem e servir E eu vou fazer uma banana Aveia Chocolate em pó Seis cubos de leite Donor Seis cubos de que? Gelo Uma colher de açúcar E leite bem gelado E Donor Então a daça vai botar Bote a daça A banana Agora a aveia Bote Bote tudo O chocolate Tudo Bota O Bote Açúcar O gelo O gelo Donone E o E o E o E o Pronto E leite bem gelado Deixa eu botar Não, não, não Você vai derramar Agora a gente vai bater no liquidificador Liquidificador Bote esse Vamos fechar bem, né? Porque se não, se cair já não presta mais, né minha gente? Agora vamos bater no liquidificador Vai Bate, bate, bate Mece, mece, mece Gente, agora eu vou experimentar para ver como ficou. O livro da história de Bic Bic. Como se chama, Adassa, o nome do livro? Como é que é? História de histórias, receitas e poesias. Como é o nome do livro? A poesia está na mesa. Vamos agora experimentar? Olha, Adassa, vamos experimentar. Pede o seu. Espero para experimentar as duas para ver se está gostoso mesmo. Vem, Adassa. Pronto. Agora, vamos experimentar. Hum, delícia. Delícia, ficou ótimo. Então, quem quer fazer essa receita, basta comprar o livro e ler. Porque ler é o principal. Porque a gente aprende mais coisas lendo. Tchau. Um beijo. Adassa, manda um beijo. Manda um beijo para Rita Nasser e Tatiana Bianchini. Um beijo de Frozen, bem gelado. Tchau, tchau, tchau.